Agora vamos falar sobre trânsito, a RN117 que passou por melhorias, inclusive, na sua malha viária, está já com uma parte entregue, pelo menos aquela parte inicial, os motoristas já estão podendo trafegar. Isso viabiliza um trânsito um pouco mais seguro, mas já levanta o olhar das autoridades de trânsito sobre a alta velocidade dos condutores. Quem faz o alerta é o Major Emerson, que é o comandante do Policiamento Rodoviário de Trânsito Estadual. As obras na RN117 estão em andamento, mas já pode-se ter uma ideia de como vai ficar a via totalmente nova e agora com um recurso a mais, o que pode possibilitar as pessoas que trafegam naquele perímetro aumentarem o total da velocidade dos veículos. Baseado nisso, o CIPRV já está fazendo um projeto para solicitar lombadas eletrônicas e físicas, no intuito de diminuir a velocidade dos veículos que trafegam naquele trecho. Nós já estamos em processo de análise de toda a rodovia, nós já temos os pontos mais sensíveis, inclusive de sinistros de trânsito, onde a gente vai fazer as solicitações de redutores de velocidades, sejam eles físicos, logicamente que tudo com a devida sinalização, como também redutores de velocidades com câmeras, as lombadas eletrônicas. A gente vai fazer a proposta, enviar para que esse tipo de sinalização seja colocado na rodovia, para que ajude na fiscalização e ajude na redução do ímpeto de algumas pessoas que têm em desenvolver velocidades, assim, das permitidas para aquela rodovia. O comandante do CIPRV ressalta ainda que a rodovia totalmente nova agora vai também ajudar na diminuição do número de acidentes. Nós temos um posto de fiscalização permanente lá, mesmo no centro da rodovia, da RN117, uma importante rodovia da nossa circunscrição, inclusive que leva a outros estados vizinhos, então um fluxo bastante intenso. Toda melhoria viária, Ednardo, ela é bem-vinda e é necessária. Ela influencia diretamente na qualidade de vida das pessoas que transitam ali e na qualidade da fiscalização também. Uma rodovia com o estadual de importância como a 117, com a pavimentação adequada, iluminação adequada e sinalização adequada, ela vai contribuir com certeza e de forma indiscutível, não só para a fiscalização, mas para que o trânsito flua de uma forma mais segura por todas as pessoas que fazem a utilização dessa rodovia para transitar com seus veículos. Mandante, a via, ela sendo, como ela está bem recapiada e um asfalto novo, na sua avaliação, propicia também os motoristas andarem em velocidade superior à permitida? Olha, também pode acontecer esse ponto aí. Obviamente que aí nós... Aí, portanto, as informações relacionadas à rodovia RN117 é uma nova via, gente. Algo totalmente diferente. Você que tem a oportunidade de trafegar naquele trecho, você vai ver, grande parte já está entregue, tá certo? Pelo menos aquele início ali. Então, ande lá para você ver como ficou bom. Um tapete, algo assim que lhe encher os olhos. E quando fizer a sinalização, aí vai ficar a primeira, viu? Mas muito cuidado para não andar em alta velocidade.